Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre uma postagem que a gente fez alguns dias atrás lá no Instagram e também no nosso canal no Telegram. Se você ainda não conhece o nosso canal Telegram e também não tá lá no nosso... não tá seguindo o nosso perfil no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente fez um post em que eu coloquei um trabalho de pintura de uma porta de levador em branco e uma com aço cortem, com efeito decorativo. E aí tem a seguinte pergunta, não custa nada oferecer. E por que, né? Teve bastante repercussão, bastante comentários. E por que que eu fiz esse post? Na verdade é um trabalho que eu realizei algumas semanas atrás fazendo a aplicação de um aço cortem numa porta e algo rotineiro que o pintor passa, cotidianamente ele passa ali por situações em que ele vai fazer, tá fazendo já o trabalho de pintura no imóvel do cliente e não custa ele oferecer um serviço a mais que ele pode não somente trazer pro cliente benefícios, vantagens, exclusividades mas como também ele pode lucrar mais com isso. Ou seja, eu coloquei inclusive aqui, uma porta normal você vai cobrar aí 120 reais, tô dando um exemplo, tá? E um efeito decorativo como o Ascor tem, você pode cobrar um valor de 400 reais. Então o seu lucro é muito maior, o tempo que você vai levar é quase o mesmo pra se pintar uma porta, dá duas, três demãos de tinta branca, de esmalte branco e pra você fazer um efeito decorativo. Basicamente o tempo vai ser o mesmo, porém o que vai mudar? A sua iniciativa, e é isso que eu quero falar nesse vídeo com você profissional de pintura da sua iniciativa em oferecer serviços que vão não só agregar no seu portfólio nos serviços, nos trabalhos que você já oferece, mas também oferecer pro cliente. Você sabia ou não, mas muitos clientes estão dispostos a pagar um pouco mais caro pra ter um serviço diferenciado. E isso não é exclusividade da pintura não, isso já acontece em várias áreas e há muitos anos. Quer um exemplo? Se você vai numa, fazer uma viagem de avião, tem uma classe econômica, uma classe executiva que faz parte do mesmo voo e tem alguns diferenciais. Eu, inclusive, fiz uma viagem alguns dias atrás e no mesmo setor ali tinha a área econômica e uma área econômica plus, ou seja, não era nem uma classe executiva ou uma classe superior, era a mesma classe dividida só com uma telinha ali e o que eles recebiam a mais era de um espaço um pouquinho maior, de assento ali e ganhava um petisquinho diferente do que a gente recebia. Então, se você pegar em outros setores aí, por exemplo, na alimentação, pega uma lanchonete, tem lanchonetes hoje que estão oferecendo hambúrguer diferenciado aí, gourmet. Então, os caras oferecem um hambúrguer que você, claro, tem um custo bem maior, você vai pagar 25, 30 reais num hambúrguer convencional e um top aí você vai pagar 40, 50 reais. Mas o fato é que os clientes estão dispostos, não todos, mas uma parte deles está disposta a pagar um pouco mais. Você pega como exemplo Uber, até o Uber, né? Tem o Uber simples e o Uber black. É a mesma trajeta que você vai fazer, é a mesma viagem que você vai fazer, mas você vai pagar mais caro por quê? Porque você vai um pouquinho mais confortável. E aí que entra a sacada na pintura. O profissional, ele pode oferecer para o cliente um serviço diferenciado. Está terminando o serviço? Está no meio da obra? Oferece para o seu cliente, tá? Você oferecer, você não vai perder nada com isso. Muito pelo contrário. Existe uma possibilidade de você ganhar um serviço extra. E aí o cara vai falar assim, o pintor fala assim, pô, mas eu já ofereci para um, dois pintores e não deu certo. O cliente, ofereci para o cliente e o cliente não topou. Tá, mas não é todo cliente que vai aceitar. Eu acredito que aí, e pesquisas mostram, né? É mais fácil a gente basear em pesquisas aí. Pesquisas mostram que 15% dos consumidores estão dispostos a pagar um pouco mais caro por um serviço diferenciado, exclusivo, ou que traga um benefício para ele, principalmente de conforto e de tempo, de tempo mais curto, né? Ou algum benefício, como uma exclusividade, por exemplo. Então, se você ofereceu para um cliente e não deu certo, oferece para dois, três, quatro, cinco, seis clientes. Vou fazer um desafio com você. Faz um teste com seis clientes, tá? Oferece um serviço diferenciado, como uma pintura decorativa, que seja um cimento queimado, para um cliente que você já está atendendo. Eu tenho certeza que você, dentre seis clientes, um deles vai topar essa ideia e vai querer fazer um trabalho exclusivo e diferenciado no imóvel, tá? Lembrando que não é simplesmente você falar, ó, vou fazer um cimento queimado. Para isso, você precisa oferecer os seus diferenciais. Apresenta a placa de amostra do serviço, pega fotos dos trabalhos que você já fez, para que o cliente possa entender qual é a sua proposta e quais os benefícios que ele vai ganhar, beleza? Então, desafio para você, profissional de pintura. Deixa aqui nos comentários. Vai fazer o desafio, faz o desafio e depois você marca a gente lá no Instagram, beleza? Então, fica aí o desafio para você. Acredita no seu potencial, oferece os seus serviços, porque muitas vezes o profissional até já fez algum treinamento, fez algum curso de pintura decorativa, sabe fazer alguma coisa diferenciada e muitas vezes por timidez ou por insegurança, ele acaba não oferecendo para o seu cliente, beleza? Então, vai lá, oferece e o desafio está feito, beleza? Te espero aí no próximo vídeo. Um abraço!